Minha mãe vai sair do canal? Ué, pode ser, ah Rapaziada, já tô começando o vídeo aqui na correria Deixando o vídeo novo, renderizando aqui no editor Peguei aqui o drone E pra variar, tô sendo o último a sair de casa Salve rapaziada, sejam bem-vindos aqui É o quarto episódio da nossa série de viagem Aqui, de vlog de viagem E é o seguinte, a gente já acordou, né Já estamos saindo aqui pra dar uma voltinha de carro Ver umas vistas bonitas, umas paisagens lindas Essas é da natureza Então logo aí de início aqui do vídeo, já vem aqui embaixo Clica no botão do like aí E aí, se inscreve no canal Botão vermelho aqui embaixo também E ativa o sininho Para não perder os vídeos do canal Que tá saindo vídeo novo todo dia Às 7 da noite, fechou? E me segue no Instagram Para roubar o johan, porque a galera do Insta já fica sabendo das coisas que acontecem antes aqui do vídeo do canal, tá bom? Oi galera do Youtube, a gente tá aqui passeando, exato, olha que divertido E a gente tá no mato Não, meu irmão, tem problema mental O que que aconteceu? A gente tá no trep, a gente tá no mato Depois do trep corroeu o cérebro dele, aconteceu isso O mato tá na gente Eu não sei Tá comprovado cientificamente, rapaziada, o trep corroi no cérebro das pessoas Nunca faça trep Gente, nunca fazem trep, por isso que eu ainda não fiz Se um dia a Helena fizer trep, vai ficar igual a gente, bem retardado Rapaziada, chegamos aqui no lugar Vocês são surdos? Tô brincando Chegamos aqui no lugar que a gente ia vir A gente chegou O que que ia ter de bom aqui, mãe? O que que a gente veio pra cá, fala aí Um cotonete de ouvido Não entendi É porque tu grita, parece que tu é surdo Isso aqui, infelizmente, tá fechado, né, rapaziada? Coisa triste E o Zé vai voltar pra casa pra jogar Fortnite Ele falou que não joga mais, agora ele joga Valorant Margui, me explica isso Ele pegou meu celular, abriu o contato dele no WhatsApp e tá se xingando Pode me dar o celular, Zé Zé Ih, já tomou um castigo É o teu? Ah, não, para, não, não Pega o dele, esse é o meu, velho Esse é o meu, velho Dá o teu Não Eu nem quero comer hoje Um dia se viu isso, Zé fica de castigo, eu que perco o celular, mano Vai, Zé, pode dar Pode dar Não é esse, meu senhor Não é castigo Castigo é deixar vocês, a gente tá olhando suas coisas e vocês não conseguem É, desculpa, mãe, é que eu fiz trap É que o Zé é viciado no celular, ele não consegue ficar sem ver Não consegue apreciar uma bela natureza, uma vista bonita Ele já consegue ficar no celular Ou pensar em Fortnite Ai, a gente achou outro lugar aqui Achou rebaixado Mas não dá pra não dar, vocês vão passar todo mundo com a gente, né, filho Eu tenho que gravar, eu faço isso, gravar meu dia, né, gravar minha vida Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tchau pra vocês Já tem um título Minha família não me apoia no YouTube Vocês viram, né Eu te apoio, porque aí a mensagem de dinheiro vai pra mim, né Olha que mentira Porque como vocês viram, né Fui gravar meu vlog ali, minha mãe falou Sai do carro agora Não quero youtuber vagabundo aqui dentro do meu carro, imagina Mas enfim, como vocês viram Hoje de manhã a gente saiu aí de carro pra dar uma volta aqui Numas vistas, umas paisagens bonitas aqui da natureza, né Então a gente parou o carro ali no lugar que dá pra ver Bem de boa ali a vista, tá ligado Vou tirar umas fotos, depois postar no Instagram Que se você não me segue é arroba João Ramp, segue lá E se já tiver postado essa foto aí, comenta lá Vim pelo vídeo que eu vou curtir O comentário de todo mundo que comentar isso lá Na foto do Insta, fechou? Segue lá, arroba João Ramp E aí mãe, eu posso saber porque você é a minha expulsão do carro Sabe que eu sou youtuber? É isso, é preconceito com youtubers, é isso, né Uma coisa é participar dos teus vídeos Quando a gente tá no momento que a gente diz Tá, agora vamos fazer, vamos não sei lá Agora, no meu passeio eu não tô afim Eu sou apoiadora do teu canal quando tu produz conteúdo Agora, esse diarismo De ter que estar o tempo inteiro mostrando tudo Que nós estamos fazendo, eu não gosto É meio João Caetano, né? Não, João Caetano é bom Ah, João Caetano é um bicho Bom, como vocês viram, minha mãe tá criticando meu conteúdo E tá atacando meu canal Já temos um título aí Minha mãe atacou meu canal E quer que eu exclua ele do YouTube Tô rindo pra não chorar Opa, tudo bom? Oi, eu subi aqui sozinha aqui em cima Mas tá forte, hein Zé Aquele extreme lá da corridinha Tá dando resultado Ih, tá vindo no carro lá, hein Olha a vergonha Olha a vergonha, olha a vergonha Olha a vergonha Passa vergonha mesmo Porque youtuber só passa vergonha Olha, tá vindo no carro ali Ih, as duas pessoas Todo mundo dentro do carro passou olhando pro Zé, mano É que tu tá famoso Nem olharam, nem olharam Não, é que tu tá famoso Nem fizeram assim, ó Quando o cara é famoso, acontece isso, né Zé? O que é? Ah, as pessoas ficam olhando Acho que eles queriam tirar uma foto contigo Eles pararam o carro, hein Pararam o carro, eles tão vindo aí pedir foto Aham Estão voltando Eles pararam o carro ali, hein Se vieram pedir foto com o gordinho hype Tu fala que é 50 reais Vai ser contigo, né Que nem o Bob 13 Que nem o Bob 13 Que cobra 25 reais pra mandar salve Sério isso? Como é que doente? Pode ir na minha live que eu dou salve de graça, tá? Meu irmão atacou o Bob 13 e olha no que deu E foram embora Acho que eles não fizeram um salve Ah, acho que eles não queriam fotos, Zé Eles estavam com vergonha É que às vezes os fãs ficam com vergonha de pedir foto, né Acho que tá meio desumilde Nem vai responder Ou vai fingir que não ouviu Porque normalmente com o famoso é assim, né É Rapaziada Vou botar aqui agora no carro uma música Com som brabo, né mãe? Brabíssimo Lembrando que o link do meu clipe novo tá aqui na descrição Então vai lá assistir Tamo chegando a 50 mil views Tá bom? Vai lá assistir e tá muito legal Exatamente Vai lá assistir e tá muito legal Lembrando que a música tá disponível no Spotify, Deezer, Apple Music Em todas as plataformas digitais Então corre lá pra adicionar o som na sua playlist E escutar também os aplicativos de música, fechou? Já voltamos aqui pra casa Tô aqui editando o vídeo E minha mãe mais uma vez tá me atacando aqui Depois de atacar o canal Falar que Ah, que meu conteúdo não sei o que Ah não Que não pode ficar gravando o teu dia Fazer vlogs Essas coisas aí É coisa de idiota Grava o teu dia, não o meu Tá bom, mas deixa eu continuar aqui Meus argumentos Agora eu tô ali tendo que editar meu vídeo Pra sair hoje E ela vem e bota a série que a gente tá vendo junto Enquanto tem que editar O que você tem a dizer sobre isso, mãe? Não me enche, João Hoje minha mãe tá pouca conversa, entendeu? Já sei o título, então Minha mãe vai sair do canal? Ué, pode ser, né? Nossa, mãe, é sério? Meu canal vai à falência, né? Tu quer acabar com o canal do teu filho, é isso? De 200 mil inscritos vai pra 2 Só não quero acabar com a minha privacidade Me dá licença, sério, João Se por algum motivo meu canal começar a falir do nada Vocês já sabem o porquê, né? Minha mãe parou de aparecer Aí as views vão tudo, ó, lá pra baixo Bom, então como esse vídeo aqui é mostrando meu dia Fazendo meu vlog, né? Vou mostrar aqui então, rapaziada Ó, o tamanho da almoçar aqui Né, mãe? É feito, mãe Não, é de verdade, tá gravando aqui Ó, o tamanho da almoçar aqui, mãe Fala aí pra galerinha O que que tu vai almoçar hoje? Fala aí Ó, minha mãe vai almoçar aqui arroz João Pedro, tu nunca apanhou do teu pai da tua mãe que tu tá querendo? Tu tá me ameaçando Primeiro tu falou que o meu canal não sei o que é ruim Não vai mais participar Agora tu tá me ameaçando me bater Segundo título aqui, rapaziada Minha mãe me ameaçou de morte Mas então, ó Tá, nem vou gravar mais truito Vou gravar aqui, ó Aí, rapaziada Também da almoçar aqui, ó Carninha aqui, arrozinho Manda um beijo aí, mãe Manda um beijinho, mãe Manda um beijinho, mãe Manda um beijinho, mãe Chega, João Pedro Dá um beijinho Ai, filho, sério, chega Tá, tá, vou parar, vou parar Você ficou bom Vou parar, vou parar E o Zezé, como sempre, a gente chama ele Ah, Zezé, vem almoçar, não sei o que E ele fica jogando toda hora Nem vem Sim, porque eu já tô quase terminando a partida E é sempre isso que ele fala também Já tô terminando, já vou Shut up É as coisas que ele mais fala no dia Já vou e tô terminando Rapaziada, vou falar baixo Porque minha mãe tá no quarto aqui do lado Já se passou um bom tempo aí Desde essa hora aí que a gente tava almoçando E eu vou lhe perguntar pra ela Como é que é essa história aí De ela não participar mais do canal Ô mãe Oi, meu amor Que história é essa? Tu não é mais participar do canal Pedir demissão, né, meu filho? Porque assim, eu achei que a minha hora React Ia tá um pouco acima Daquilo que tu tem condições Né? Então eu... Assim eu não topo mais, né? Tá, pessoal, galera Eu tô brincando Eu faço isso por compromisso A produção de ideias, né? Porque esse canal não fica raso, entendeu? E sem views também, né? E fica aquela gocinha Ô galera, eu tô aqui não, né, gente? Vamos fazer um canal que a gente possa pensar junto Falar de outras coisas, enfim, né? Mesmo que seja a partir da música, ok? Eu já entendi que é essa proposta Mas vamos pensar coisas juntos, né? Então é isso, rapaziada Aqui do meu lado tem a playlist Com todos os vlogs aqui da viagem E aqui em cima tem meu clipe novo Então clica aqui e vai lá assistir Fechou? Esse aí foi o vídeo Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Me segue no meu Instagram E é isso, família Até amanhã às 7 horas Com mais um vídeo novo pra vocês